E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então... Bom, gente, eu sou o Muma e sejam muito bem-vindos à nova série que nós teremos aqui no canal. Uma série que será jogada, em teoria, de terça-feira e dos finais de semana, né? Essa é a ideia, a princípio, que se chama a SAF dos inscritos, né? O que significa essa série? Vocês sabem que aqui no canal, né, pra quem não conhece, vai saber agora, pra quem conhece, que eu vou falar, eu só vou estar repetindo, né? Que aqui no canal vocês sempre estão participando ativamente, seja como jogadores, né? Das equipes que a gente monta aqui, seja pela seleção, seja pelo clube. Nós criamos aqui, né, com uma parte da ideia, né? O pessoal me ajudou a gente projetar essa ideia de que agora nós iremos trabalhar no Football Manager, pra você que gosta de Football Manager, com o aspecto da presidência, né? Aproveitando aí a nova moda do futebol, a nova tendência, né? Das SAFs, né? Sociedades Anônimas do Futebol, né? Que se você gosta de futebol, você com certeza já ouviu esse termo. Aí, né? Se você acompanha um pouquinho o Sorte Futebol, você já com certeza ouviu isso. E como é que vai funcionar essa série aqui no nosso canal? Nós vamos jogar no Football Manager. Vocês estão vendo aí que eu estou com a tela de abertura, a tela inicial do Football Manager. Parecido com o Confrontos Inscritos, onde vocês são jogadores, né? E participam da série como jogadores. Vocês serão donos de clubes de futebol. E vocês participarão da série aqui de forma bastante ativa em live, tá, pessoal? Lembrando que serão lives ou no final de semana ou na terça-feira, tá? A princípio é isso. E como é que ela vai funcionar? Como é que essa série vai funcionar? É muito simples, pessoal. Muito simples. Como é que eu vou fazer? A gente vai... Tem algumas regrinhas que eu vou explicar, mas basicamente ela vai funcionar toda pelo Discord, tá? A base vai ser o Discord. O link para o Discord no canal está na descrição do vídeo, tá bom? Vocês entram no grupo lá do Discord do canal, no nosso server lá do Discord. Vocês vão encontrar o servidor da live da SAF. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar para o pessoal lá. O pessoal vai te explicar, tá? E como é que vai ser. Essa nossa primeira série nós vamos envolver aqui somente, vocês estão vendo aqui, ó, somente times da Europa. Como é que vai funcionar? Você vai entrar no nosso Discord. Você vai entrar lá no server da live do SAF, que vai estar lá. Você vai poder entrar normalmente, tá? E você vai ter uma pessoa que vai estar me ajudando a organizar tudo, que é o Manuel Filho, tá? Você vai encontrar provavelmente o nome dele lá. E sempre que você for fazer alguma coisa lá no server, que você for mudar, você vai marcar o Manuel. Primeiro, você vai fazer o seguinte. Você vai postar lá a seguinte informação. Primeiro, o seu time. Tá na descrição, inclusive, do vídeo. Como é que você vai projetar, o que você tem que fazer, tá? Os passos, tá? Mas você vai escolher o seu time. Terá que ser nessa nossa primeira temporada, nossa primeira série, uma equipe ao pé. Nós vamos provavelmente levar aí umas 20 temporadas, sendo que cada dia de live levará, provavelmente, cobrirá uma temporada, tá? Nós teremos 20, mais ou menos, por vez aqui. A gente vai testar pra ver como é que funciona. Já testei, já fizemos um teste, fizemos o beta. E ela ajudou bastante. Teremos só equipes da Europa, tá? Então, você vai escolher um time da Europa, qualquer time. Qualquer time da Europa. Só que você vai ter que dar uma olhada pra ver se o time já não foi escolhido, né? Então, por isso que eu falo pra você, quando você escrever, você vai marcar o Manuel. Vai botar o arroba lá, Manuel Filho. Porque você vai falar o seu time. Se por acaso for um time já escolhido, você não vai poder escolher de novo. Lembrando que o Manuel, né? Por ele estar organizando, ele já escolheu o time dele primeiramente, antes de todo mundo. Que é o Real Madrid, tá? Então, ele já tá com o time do Real Madrid. Real Madrid, por exemplo, é um time que não está mais disponível. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Lembrando que tem que ver o vídeo até o final, pessoal. Porque são vários passos, tá? Você tem que entender bem, precisa entender bem as regras da série, né? Pra quem não conhece, pra quem saber como é que vai funcionar. Por quê? Porque esse time que você escolher, a gente vai usar o editor do jogo pra colocar um bilhão de euros no time. Então, esse vai ser o seu time. Você vai acompanhar ele e ele vai ter um bilhão de euros lá pra contratar. Normalmente, o jogo vai fluir. Ele vai ser simulado, tá? A gente vai simular a temporada. A gente vai acompanhar, é claro, os principais momentos da temporada. Mas, ele vai entrar com um bilhão de euros logo de início, tá bom? A gente vai colocar isso aí via editor do jogo. Segundo ponto, e agora vem o mais importante, tá, pessoal? Esse é o mais importante de todos. Vocês, como é que vocês vão fazer? Porque vocês vão poder escolher jogadores pra serem contratados pro seu time. E como é que funciona o sistema de contratação do seu time pra essa série? Vocês terão três tokens, que eu chamo de... São três moedinhas, né? Três chances, né? Digamos assim, que token é a moedinha fora do jogo, né? Que vocês terão pra poder contratar jogadores. Vocês vão mandar também no seu post, junto com o nome do time que você quer, que você vai marcar o Manoel e você vai escolher o seu time. Você vai mandar três jogadores. Você vai ter três moedas, né? Você tem três moedas. Você pode escolher essas moedas. Elas podem ser utilizadas de qualquer maneira pra você escolher jogadores para irem pro seu time. Então, por exemplo, o Manoel tá no Real Madrid. Ele, sei lá, ele escolhe, vamos imaginar, então, sei lá, que eu tivesse um outro time e eu quisesse Vinícius Júnior. O que eu posso fazer? Eu posso botar um determinado número de tokens, um determinado número de moedas, de um a três, né? Que é quando você vai começar pra poder marcar lá o... Pra poder você tentar contratar o jogador, tá? Então, por exemplo, eu vou falar Vinícius Júnior e eu quero dois tokens, ou um token, uma moeda. Como é que vai acontecer? Durante a live, a gente vai processar todas essas transações. Como é que ela vai funcionar? Se eu quis um token, um token no Vinícius Júnior, por exemplo, e o Manoel não quer vender o Vinícius Júnior, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pagar um token. Então, o meu token que eu usei pra tentar contratar o Vinícius Júnior será bloqueado com um token do Manoel. Ou, por exemplo, se eu tiver dois tokens no Vinícius Júnior, o Manoel pode usar dois pra defender. Entendeu? E três e três. Se, por acaso, uma temporada posterior, quatro, cinco, mas aí isso aí vem depois. Por quê? Esses tokens, se por acaso o Manoel, por exemplo, eu queria um e o Manoel usar um e ele se defendeu o Vinícius Júnior, esses dois tokens que foram usados pra defender serão colocados no banco. O banco vai acumular todos os tokens do jogo que forem defendidos, ou, por exemplo, se tiver um time que ninguém escolha. Por exemplo, o time da América do Sul, por exemplo, dá um exemplo? Sei lá, eu quero contratar o Caleri, por exemplo, do São Paulo. Aí eu vou um token no Caleri. Não tem time na América do Sul pra defender o Caleri. Então, esse um token vai para o banco também. Por quê? Porque ao final da temporada, o banco vai acumular todos os tokens. Os tokens serão redivididos igualmente entre todo mundo, tá? Só que o valor que sobrar, por acaso a divisão não foi exata, os valores que sobrarem dessa divisão serão entregues para alguma pessoa que será sorteada como a vencedora. Então, na próxima temporada, ele terá mais tokens, tá? Então, os tokens servem pra você usar pra contratar jogadores ou defender, eventualmente, perda dos jogadores. E se por acaso eu contratei um jogador e um outro, por exemplo, acontece. A ordem de quem vai escolher... Porque como é que vai funcionar isso aí, né? A gente vai sortear também a ordem de quem vai processar a contratação. Então, por exemplo, se eu vier primeiro e o Manuel tá lá atrás, o Manuel pode defender porque eu fui primeiro, eu vi o Vinícius Júnior. Mas, por exemplo, o Manuel tentou contratar alguém, ele ficou sem tokens. E eu venho depois no sorteio, na hora do sorteio, e eu tenho um token na escolha do Vinícius Júnior, esse um token, o Manuel não tem como defender, o Vinícius Júnior vai automaticamente pro meu time. Entendeu? Não tem como. Vai pelo preço dele dentro do jogo. A gente vai negociar com o preço dentro do jogo. Se pra cá o jogador não tiver preço, tiver sem preço, a gente coloca o valor base de 100 milhões de euros, tá? Pra contratar esse jogador. 60, 60 milhões de euros pra contratar aquele jogador, tá bom? Fica um valor base, um valor cheio. Se não, é sempre o valor máximo que o jogador tiver valendo naquele momento. Tá? Então, esses são... Por isso que eu falei que tem que tomar muito cuidado, porque é bem detalhado, tá? São cheios de regrinhas pra isso poder funcionar. Então, já falei dos tokens, né? Que tem que sair, já falei do time que você tem que escolher. E a ordem que será sorteada, né? Então, no momento que será feito um sorteio, essa ordem a gente vai processando cada uma das transferências. E você pode ter em três tokens. Você pode tentar contratar, você pode não contratar, tentar se defender. Enfim, pode fazer o que quiser. E aí, o que vai acontecer? A gente vai rodar uma temporada, o jogo vai rodar anualmente. Então, além das contratações que você vai fazer, também outros times também farão automaticamente as suas contratações. E a gente vai simular a temporada e vamos acompanhar as informações, né? E os principais jogos são, por exemplo, as finais de campeonato. Que tiverem pessoas envolvidas, a gente vai acompanhar, é claro, né? E vamos, no final, ver como é que fica a campanha de cada time. A gente também verifica os prêmios dos melhores jogadores da temporada também, né? Sempre que possível, a gente acompanha também a premiação para ver como que determinados jogadores terminaram. E também a gente processa para mostrar para vocês os melhores novos jogadores também, né? Porque como nós teremos uma série de mais ou menos 20 temporadas, os new gen, os jogadores que surgem no jogo, também serão importantes no futuro. Então, a gente vai mostrar para vocês também os melhores jogadores, não só jovens, mas também os melhores jogadores do jogo atualmente, para sempre, quem quiser tentar contratar um determinado jogador, o outro jogador pode contratar. E aí você vai ter que administrar seu time, né? Lembrando que são três tokens justamente para poder dar possibilidade para você participar. Mas lembrando que tudo isso, pessoal, tem que ser feito via Discord, tá? O Discord está na descrição do vídeo. E para se defender dessas contratações, você terá que estar na live, tá, pessoal? Isso vai ser importante falar também, a live de sábado, como eu falei, e de terça-feira, talvez quarta-feira, dependendo da situação. Mas a live sábado, provavelmente no horário de sempre 7h15, mais ou menos, deve começar. Ou de terça-feira e quarta-feira, tá bom? Então, está aberto aí o convite, né? Para todos vocês, né? Lembrando sempre, né? Se inscrevam no canal, né? Sigam o canal, sigam, né? Curtam esse vídeo, mesmo que seja só para assistir, tal, curtam. E é mais ou menos assim que vai funcionar. Se por acaso ficar faltando alguma regra, lembrando sempre para vocês marcarem, tá? Marquem o Manuel, porque ele está me ajudando a organizar isso tudo. É muita gente, a gente precisa deixar bonitinho. Vamos ter a tabela com todo mundo. E a gente vai fazer todo o sorteio, tudo isso é feito na live, tá, pessoal? Por isso que é importante vocês acompanharem, que depois ficará disponível para vocês acompanharem, tá bom? Então, eu estou gravando isso aqui antes de começar uma live que eu estou fazendo na sexta-feira. Então, eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês participem e aguardem vocês, tá bom? Na série e lembrando, né, que quando vocês verem esse vídeo, já estará disponível já no server lá do Discord, tá bom? Tamo junto, pessoal. Obrigado, valeu. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.